E vamos continuar a nossa apresentação. Desta vez temos a Casais, também, vamos dizer, da casa, uma grande parceira aqui em muitos projetos, iniciativas, no programa de bolsas da Engenharia Civil. Está connosco, temos alunos não só da Engenharia Civil, mas de outras áreas a trabalhar também. E o arquiteto Sérgio Laranjeira vai-nos apresentar melhor uma parte mais técnica da Casais e caso depois surjam outras dúvidas, teremos também outros elementos para esses esclarecimentos. A palavra é sua, Sérgio. Muito obrigado. Ora, vamos então aqui partilhar uma pequena apresentação sobre o que é que é o futuro da Casais, que nós consideramos que começou ontem. Antes de mais, agradecer o convite e oportunidade da apresentação do Grupo Casais à comunidade. Obrigada, obrigada a nós. Certamente servirá de moto à continuidade das sinergias que até hoje têm dado oportunidade ao crescimento do Grupo Casais e à própria criação de oportunidades junto à comunidade académica. Sou formado em arquitetura desde 2005, tendo entrado para o Grupo Casais diretamente para o mercado de Marrocos em 2013, onde estive durante três anos e meio. Regressei a Portugal em 2016, onde fiz parte da formação deste núcleo de pré-construção do Departamento Técnico do Grupo Casais, que mais à frente irei detalhar um pouco. O Grupo Casais, pela sua dimensão, tem procurado o recrutamento dos melhores candidatos às imensas vagas que têm regularmente disponíveis. As iniciativas são diversas, como as candidaturas espontâneas, sessões de mitanguerite com a nossa administração, programas de estágios, jobfests ou outras. Podem consultar todas as vagas atuais em casais.pt ou na nossa página do LinkedIn. O Grupo Casais tem cerca de 4.300 colaboradores em 17 países, tem um volume de negócios de 520 milhões de euros no ano de 2020, cerca de 18 mil horas de formação, atua em vários segmentos de mercado, engenharia e construção, especialidades de indústria, imobiliário e manutenção de edifícios. Aqui temos a visão, nesses segmentos de mercado que abordei, de algumas empresas que fazem parte do Grupo, e as empresas são cerca de 50. Irei então detalhar um bocadinho mais uma das empresas do Grupo, que é aquela à qual eu pertenço. Anteriormente era designado como Departamento Técnico do Grupo Casais. Atualmente emancipou-se para uma empresa que pretende dar uma resposta mais tecnológica e mais digital no mundo da construção. Estou a falar da Top BIM, uma empresa constituída por três núcleos. O núcleo de medição, o núcleo de projeto e o núcleo de pré-construção. Cada vez mais é necessário compreender o ciclo da construção e compreender cada uma das suas fases, para, dessa forma, serem propostos serviços de digitalização e pré-construção mais assertivos e consequentes para cada ponto crítico da ação. Desde o estudo prévio, passando pelo projeto, base, o licenciamento, percorrendo o projeto de execução, a preparação de obra, até às telas finais, cada passo é um caminho de evolução, de detalhe e de informação constante, algo que o BIM pretende agregar e potenciar. Apresentam-se, seguida, o Top 10 de serviços especializados da Top BIM, estudos de viabilidade, projetos BIM, quantidades, visualizações, coordenação, levantamentos digitais, design industrial, fazeamentos construtivos, planeamento logístico e otimização. Nos estudos de viabilidade, na fase inicial, para compreender o potencial dos projetos, bem como para realizar propostas de valor do ponto de vista imobiliário, arquitetónico ou do programa dos clientes. Nos projetos BIM, o projeto nas suas diferentes fases, em diversos níveis de detalhe, com aplicação das metodologias BIM. Aqui é um núcleo constituído por cinco projetistas de estruturas, três deles têm origem também na Universidade do Minho. Medições, quando disponível, são extraídas através dos modelos BIM, uma forma de extração automática, quando indisponíveis, a extração é expedita de forma convencional, recorrendo ao CAD e ao Vixeira Excel. As visualizações, em realidade aumentada também, percursos virtuais para experiências de suporte à decisão. A coordenação BIM nos projetos com metodologias BIM, coordenação das diferentes especialidades e da arquitetura, descobrindo as colisões e resolvendo antecipadamente os problemas que possam existir nos projetos. Os levantamentos digitais para permitir a industrialização, bem como a pré-construção com precisão, incorporando na obra os modelos e vice-versa. Desenvolvimento de produtos, inovação na criação de soluções orientadas para a industrialização, a mão de obra cada vez é mais escassa, portanto temos de tentar fazer off-site aquilo que depois vamos fazer, a assemblagem na obra. Isto é um exemplo de um protótipo da Casais, todo desenvolvido com o Design for Manufacturing and Assembly. O fazeamento construtivo, portanto é essencial em obras complexas para a compreensão da melhor forma de as concretizar. O planeamento logístico, a setorização da obra com as medições por setor, o planeamento das quantidades por piso para aprovisionar em paletes na industrialização. As otimizações, portanto a criação de valor na proposta de soluções estruturais, alterações de geometria ou outro. Compreende-se a ramificação das diversas áreas de especialização ao longo do ciclo do projeto, desde as ideias iniciais até à conclusão da obra. Apresentam-se ainda aqui diversos compêndios, que são as súmulas de produção de conhecimento disponíveis para o grupo, resultantes de projetos pilotos, experiências da Top Beam e fruto de interações com diversos intervenientes de outras áreas de conhecimento ou empresas, que muito enriquecem e potenciam a nossa atividade, sinergias apenas possíveis no grupo casal. Ciclicamente estamos envolvidos em diversas parcerias com stakeholders de sistema científico, laboratórios colaborativos, etc., para a promoção de inovação e a procura de novo conhecimento. Nas nossas rotinas usamos os BEP, os BIM Execution Plans, ou em português os planos de execução BIM, que definem uma série de parâmetros que todos os intervenientes devem respeitar ao participarem num projeto BIM. Estes projetos são também alicerçados em ambientes CDE, como no Data Environment, plataformas de gestão de informação, sem jundar Autodesk, como é o nosso caso, sem jundar outras software audios. Portanto, se aqui criaram um hub comum, onde, pelas regras definidas no BEP, todos os players troquem, depositem e usem informação, sendo esta a única fonte de verdade, à semelhança de plataformas como o Procore, que nós já usamos. Estas imagens dizem respeito à classificação de elementos modelados em Revit, que se agrupam em função das suas características que nós definimos, ou seja, quando pretendemos industrializar instalações sanitárias, através de um script decorrido em Revit, estas são agrupadas de forma automatizada em função da sua semelhança geométrica, oferecendo-nos propostas para assim construirmos a maior quantidade possível de elementos iguais. Outras soluções é o uso da plataforma OpenSpace para o registro de trabalhos em imagens 360, através de uma passagem pela obra, em que o colaborador usa uma câmera 360 no capacete. Esta app tem a ligação à plataforma de gestão online que nós usamos, para a troca de fotografias e registro de observations no terreno. É possível comparar as imagens do progresso dos trabalhos em diferentes datas, bem como comparar estas com o modelo BIM. O recurso à nuvem de pontos para o registro de elementos já construídos e a sua localização exata, não só para levar o BIM para a obra, mas também trazer a obra para os nossos modelos. Pretendemos avançar ainda mais, fazer o registro da progressoção dos trabalhos em imagens 360, com a indicação das porcentagens de conclusão. Isto com recurso à plataforma BuildDots, semelhante à solução que referi anteriormente. No entanto, esta, após o carregamento do modelo BIM e do planeamento, dirá o que está executado, por piso ou até por área definida, os setores. Com a leitura do modelo, através de inteligência artificial, verificará se algo está aplicado e sugere zonas de trabalho disponíveis, como o caso de algumas paredes ou tetos, já tendo os elementos no seu interior, tobagem, cabelagem ou outras infraestruturas, poderão ser fechadas. Deteta falta de tomadas ou outros dispositivos, desde que estejam modelados, e gera uma lista de erros em comparação com o modelo BIM e produz snaglists para automaticamente que possam ser exportados. Outro tema a acompanhar, e que nós também estamos próximos deles porque lidamos com isto, é a tramitação dos processos camarários com o uso do IFC, o Industry Foundation Classes, ou o formato aberto de fecheiros BIM. Através destes modelos, as entidades podem verificar a conformidade das propostas apresentadas, portanto, estamos a seguir isto próximo. O levantamento de registros via DroneScan é uma solução que tem enorme potencial de crescimento, com o uso da visão computacional, permitirá reduzir práticas de trabalho menos produtivas e aumentar a segurança em muitas situações. Desde o levantamento tridimensional até à análise de campos de cor, os drones oferecem uma visão global em pouco tempo. Além de fotografias aéreas detalhadas, estes podem oferecer num único voo mapas completos com pontos GPS, 2D e 3D. Relativamente ao GPS, o sistema satélite da China, Beidou, e as suas estações extraterrestres, já conseguem detectar movimentos ao milímetro. O movimento da ponta de um lápis consegue ser detectado a 21 mil quilómetros de distância. Terminando este parênteses, estes mapas obtidos pelos drones permitem medições precisas de distâncias, superfícies, elevações e volumes. O voo destes drones vai permitir também que, remotamente, esta informação possa ser utilizada da forma muito mais rápida e eficaz, permitindo avaliar e discutir os temas como se estivéssemos no terreno. Portanto, é mais uma tendência que estamos a acompanhar e a experimentar. A robotização também está aí. Portanto, o Taibot, que é este exemplo, é uma solução confiável e flexível, escalável, para a armação de ferro. Propõe reduzir o tempo de execução, trabalhando dia e noite, com sol ou com chuva, e reduzir acidentes de trabalho. Tem uma taxa de 1.100 apertos por hora, aumentando em cerca de 150% a produtividade. Não necessita de pré-calibração e tem um posicionamento e navegação automáticos. Faz apertos em malhas superiores e inferiores. Outra solução é o Spot da Boston Dynamics, que pode ser alugado, sendo usado diariamente já nos Países Baixos e na Suécia. Por exemplo, permite andar pela obra com agilidade sem precedentes, subindo e descendo escadas, sejam em anteriores, sejam em ambientes exteriores, mais desafiantes. Vai fazendo as tarefas autonomamente, de inspeção ou captação de dados, imagem, vídeo e 90 pontos, com segurança e precisão. Até em ambientes confinados, onde as questões de segurança seriam mais exigentes para o humano. Com a possibilidade de ser equipado com laser scan para obter a 90 pontos, pode ser programado para trajetos rutineiros de maior complexidade e áreas críticas, fornecendo dados de extrema precisão, que permite comparar remotamente o construído com aquilo que foi projetado. Pode transportar até 14 kg de equipamento e pode ser programado para estas tarefas da rotina para obter dados de forma consistente. O J-Bot, uma solução que nós vimos em Munique, estivemos lá nesta última feira em novembro, e apresenta algumas vantagens. A redução de custos em medições e perfurações, mas também na necessidade de um homem de obra que passa por ser mais baixa com produtividade elevada. A previsibilidade, o progresso visível e documentado por cada formação em real-time deliveries. A segurança, aumentando a atratividade da mão de obra para o setor. A inovação, a otimização do workflow entre o site e o escritório. Ainda nesta visita à BIM World de Munique, num painel sobre as soluções autónomas, Rüdiger Wagner, responsável da inovação da Hilti, dizia que devemos estar atentos a todas as soluções e propostas. Devemos aprender com elas. Portanto, o mercado é que vai dizer para onde vamos. Há imensas tendências na automação, na robotização e pré-fabricação. Devemos convidar as pessoas a arriscar e aprender com isso. Até usou uma expressão curiosa. We need brave leaders to connect the dots. Connect people with data. Os sistemas têm de ser mais colaborativos. Caso contrário, não vão funcionar. Na captura de dados ou realidade, será necessário ainda usar os equipamentos e tratar os dados capturados. Uma pessoa pode estar no escritório a acompanhar 5 horas e é aqui que está o ROI, Return of Investment. Na Phoenix One Tech, que foi outro dos contactos que tivemos lá, o líder nos componentes sistemas e soluções na engenharia eletrónica, usa um robô de limpeza que sabe as condições meteorológicas e se chove e houver pessoas a entrar na entrada principal do edifício, esse robô dirige-se para lá e faz a limpeza do espaço. Se se aproxima uma pessoa, ele para automaticamente. Portanto, devemos captar os dados, interpretá-los e usá-los. Os principais desafios para termos mais robôs é o Return of Investment, as aplicações têm de ser mais sustentáveis e as melhorias que tudo isto ainda necessita ter. A tecnologia tem de ser simples para que funcione. A maioria dos colaboradores podem ser mantidos na manutenção, verificação, evitando as tarefas pesadas e de risco e terminaram com uma frase que tem toda a aplicabilidade no nosso dia-a-dia. We are on schedule, on budget, with quality, and why? Because you are away. We have decided all previously. Ou seja, portanto, se tudo isto estiver informatizado em modelos BIM e se não houver aqui inputs de última hora nos nossos modelos, vai tudo correr bem. Os digital twins, os GEMI digitais, de forma simples, trata-se de ter a representação digital dos elementos construídos, estando os dois interligados e comunicando entre si através de sensores, sendo um catalisador extremamente poderoso para a inovação, exploração e otimização. Algumas das vantagens, o risco do mundo físico é eliminado antes de financiarmos e construir, permite realizar testes de stress para situações de exceção nos projetos, reduz o custo de impacto da manutenção, incluindo o uso da manutenção preditiva, otimização dos recursos escassos, exploração e inovação mais rápidas que em tempo real. Portanto, mais havia a dizer, vamos avançar agora para design generativo, só ver se consigo aqui fazer play neste vídeo. O design generativo baseia-se na computação e inteligência artificial, usando algoritmos avançados para encontrar a melhor solução. Depois de definirmos as restrições, os objetivos e as métricas que classifiquem os resultados, o software vai fornecer-nos um conjunto de resultados que devemos classificar para que as sessões seguintes estejam apresentadas apenas as melhores, aquelas que foram melhor pontuadas. Esta solução permite estar rapidamente milhares de opções que tradicionalmente levariam dias a equacionar. Com as parametrizações corretas, esta solução pode inclusive reduzir riscos associados aos projetos pela fácil compreensão de dados complexos. Portanto, há aqui muitas soluções do mundo digital que ficariam por mencionar. Só mais uma vez aqui o play neste vídeo. Portanto, a adaptação dos espaços interiores conforme o limite do lote vai variando. Vamos alterando o limite e a configuração interior é automaticamente sugerida. O outro vídeo, peço perdão, só tentar ver se consigo meter o outro vídeo. Portanto, neste vídeo, os números de lugares de estacionamento vão sendo calculados em função do perímetro de estacionamento que nós definimos. Ou seja, esta otimização, o que estamos aqui a ver, possivelmente, já são outras áreas, são equipas multidisciplinares de engenharia, não é? Portanto, isto também interessa para outro painel de alunos que nos estão aqui a ouvir, ou não? Sim, mas atualmente os cursos de engenharia e de arquitetura já abordam um bocadinho na sua experiência académica esta parte do design generativo. Eu penso que sejam algumas disciplinas um bocadinho mais específicas que podem estar na escolha do aluno, mas já são soluções que já vêm também da parte académica. Depois depende da criatividade e do gosto de cada aluno para abordar um bocadinho mais em profundidade este sistema. Portanto, refiro novamente que todas as consultas de vagas podem ser vistas em casais.pt na nossa página do LinkedIn ou amanhã junto das colegas. Estou também disponível para algumas questões que tenham sido colocadas disponível. Eu penso que externamente ainda não temos aqui nenhuma questão, mas eu gostava de colocar em relação ao Sérgio, por exemplo, que eu sei que teve uma carreira internacional, fez durante o seu percurso estágios no estrangeiro, Erasmus, teve alguma ligação logo com o exterior antes de entrar para o grupo? Não, foi apenas no grupo que tivesse a passagem pelo exterior, quando ingressei no grupo casais foi diretamente para o mercado de Marrocos, conforme eu referi no início. No entanto, depois, estando lá, apanhei lá dois colegas que, num dos estágios, num dos programas que o grupo casais tem, faz mesmo esse percurso internacional para que os colegas que iniciam o estágio tenham a oportunidade de saber o que é o grupo casais nos seus diferentes mercados e nos seus diferentes departamentos e uma das fases é precisamente essa de ter uma oportunidade de ter uma passagem por um dos países onde a casais está, e são 17 países e alguns colegas cruzaram-se lá comigo no mercado de Marrocos. Ok. Não sei, Sérgio, tem mais alguma coisa para nos acrescentar? Eu queria reservar as questões de recursos humanos amanhã para a Suzana e para a sua equipa. Não tenho aqui mais questões técnicas que lhe possa colocar, não sei se quer deixar aqui uma última mensagem aos alunos que nos estão a ouvir. Posso deixar, sim. O grupo casais já tem larga experiência nestas sinergias com os alunos da Universidade de Minho. E que têm que ter bons resultados. Exatamente, ótimos resultados, portanto, todos os anos encontro aqui colegas seja da Engenharia de Estruturas, seja da Arquitetura que tem o passado académico na Universidade de Minho. É um grupo que aposta bastante no crescimento da pessoa, dando-lhe oportunidades para ter um futuro na empresa. Como referi, são cerca de 50 empresas que o grupo casais tem, sendo a mais conhecida a casais de Engenharia e Construção como construtor, mas pesquisem e certamente terão um grande futuro connosco. Ok. Muito obrigada, muito obrigada, Obrigado nosso pelo convite. E a equipa que teve consigo e amanhã cá estaremos para as restantes dúvidas e ofertas. Obrigada. Com certeza, obrigado. Obrigada.